Música Veja agora no Jornal da TVTC Mulher pula de carro em movimento para fugir do ex-marido Governador inaugura o Hotel Ibis que já funciona com 102 quartos em São Mateus E você vai ver também Tc Nauta, desnível em ponte na rodovia de Guriri é resolvido Na entrevista especial, o nosso convidado de hoje é o senador Ricardo Ferraço Ele fala sobre a conjuntura política e econômica E detalhe diferencial do Espírito Santo e de São Mateus Que conseguem alavancar novos empreendimentos, gerando empregos e renda Segunda-feira, dia 18 de julho, o Jornal da TVTC está no ar Música Boa noite Em funcionamento há 10 dias com 102 quartos e localizado às margens da BR-101 O Hotel Ibis Stiles foi inaugurado oficialmente hoje O governador Paulo Artung esteve presente e destacou que mais este empreendimento Mostra o dinamismo do litoral norte de Capixaba Lembrando que inaugurou na semana passada a fábrica da Oxford Porcelanas O governador citou que durante o atual mandato Também já esteve na inauguração do Hospital Meridional em São Mateus E no lançamento da pedra fundamental da fábrica Placas do Brasil A ser instalada nos limites de Pinheiros e Pedro Canário Artung reforçou que tem buscado melhorar a infraestrutura Para a região receber os investimentos Citando a energia elétrica com busca por dois linhões E os esforços que fez para o início da duplicação da BR-101 Nós vamos dotando de infraestrutura para que a gente possa fazer dessa região Que é Sudene e está dentro do Sudeste Uma região dinâmica do Espírito Santo Uma região dinâmica do nosso país É esse o objetivo estratégico do nosso governo Esse hotel que esteve parado há muito tempo Foi feito uma reestruturação Ele cresceu de tamanho Tem mais um andar, eu acabei de visitar o andar E agora está disponível para a população da região Para quem passa na BR-101 Muitas vezes precisando de uma hospedagem para continuar uma viagem Quer dizer, uma coisa muito boa para a região O gerente regional do Ibis Styles, Marcelo Bandeira Disse que é importante a expansão da marca no Espírito Santo Ele destacou que as características do empreendimento em São Mateus São de um hotel moderno, prático, econômico Mas com muita qualidade O contrato é de franquia com um empreendedor local Para a gente é muito importante O estado de Espírito Santo É um estado que vem avançando Próxima vitória E a gente aposta muito nesse empreendimento A gente está muito feliz de estar abrindo esse hotel aqui Junto com os nossos parceiros O gerente local, Juliano Bastos Cunha Detalhou que o hotel tem quartos duplos De solteiros, de cadeirantes e para a família Ao contrário de outras bandeiras Ibis, o Styles tem café da manhã Incluso na diária Além de Wi-Fi grátis, estacionamento e brinde São 25 empregados diretos e outros 150 indiretos Estamos recebendo aí já vários hóspedes Então, com os chamados walkings Que são os passantes Então, a gente está numa localização privilegiada E nesses 10 dias a gente tem tido um resultado bem legal O prefeito Amadeu Boroto destacou a coragem do empresariado Para o desenvolvimento econômico O senador Ricardo Ferraço Disse que São Mateus está como o Espírito Santo Firme, consistente e robusto Enfrentando o atual momento complexo O superintendente do Banco do Nordeste João Newton Castro Martins Frisou que o hotel é um investimento relacionado ao turismo de negócios E destacou que o banco tem o desafio de incentivar o turismo de lazer na região O empresário Rui Baromeu reafirmou que ao lado do Ibis Estárias de São Mateus Será construído um grande supermercado seguido de um shopping center A pedra fundamental foi lançada ontem Também estiveram presentes o deputado federal Jorge Silva O deputado estadual Freitas Prefeitos, secretários estaduais e municipais E o diretor-geral da Rede TC, Márcio Castro Vai até sábado a 16ª edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas A programação foi aberta no sábado com Alceu Valença Que fez sua estreia na Vila com sucessos dos 40 anos de trajetória Além dos shows, o festival oferece a oportunidade para os grupos iniciantes Se apresentarem, serem reconhecidos e concorrerem a prêmios São mais de 150 músicos e intérpretes reconhecidos e anônimos previstos na competição Para os vencedores do festival, haverá premiação em dinheiro Assim como participação no CD e DVD do FinFit 16ª edição E mais, especialmente nesta edição Os trios vencedores dos primeiros e segundos lugares Também receberão cartas-convites para participação no Forró Festival London 2017 Como atrações na programação oficial Hoje tem Aloísio Cruz, Hélio Medeiros da Paraíba Chamego das 15 e os três xodó de Santa Catarina Lelei Júnior do Rio de Janeiro Na Base da Chinela do Ceará Da Areia de São Paulo E Trio Juazeiro KDS Tem promoção na TVTC Você quer ganhar ingressos para o Festival Nacional Forró de Itaúnas? Então não perca tempo Grave um vídeo do seu celular Dizendo o que você acha do Festival de Forró de Itaúnas Depois envie pra gente pelo nosso portal tvtc.com.br É muito fácil Clique no ícone T-Cenauta Preenchando os dados corretamente E envie seu vídeo Baixando do seu PC ou celular Promoção TVTC com você No Festival Nacional Forró de Itaúnas Participe Uma mulher de 32 anos pulou de um carro em movimento Para fugir do ex-marido que a ameaçava O fato aconteceu em Nova Emorés, zona rural de São Mateus A mulher relatou à polícia que ao receber as ameaças do ex-marido Inclusive de morte Abriu a porta do carro e pulou na ribanceira Rolou pelo matagal e se escondeu Depois caminhou até encontrar uma estrada Onde ao amanhecer Pediu carona ao motociclista que a levou até a porta de casa De acordo com a PM A mulher teria marcado um encontro com o homem Que a levou de carro em direção ao destino do encontro Mas parou próxima a uma porteira Quando o ex-marido chegou no outro carro E parou logo atrás O ex-marido arrancou a vítima do carro em que estava Obrigando a entrar no carro dele A mulher contou ainda que mesmo sabendo da situação E com o telefone celular dela no carro O homem que teria marcado o encontro Não comunicou o fato à polícia Ou aos familiares dela Ele e o ex-marido da vítima estão sendo investigados A mulher foi orientada a procurar a delegacia da mulher No DPJ de São Mateus Para denunciar o crime Veja depois do intervalo Entrevista especial com o senador Ricardo Ferraço Coloque suas ideias no papel E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos Preparada para suprir as exigências do mercado Com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos Gráfica Boroto 3763-4346 Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio Um toque todo especial de sabor no seu churrasco Que beleza, que textura, que delícia Cofrio, sabor a toda prova Estamos de volta com a entrevista especial Sempre destacando assunto interessante aqui no Jornal da TVTC Se você quiser apresentar a sua sugestão É só entrar em contato com a gente tvtc.com.br barra tcnalta Ou mande seu e-mail para editor arroba tvtc.com.br Entrevista especial no Jornal da TVTC E o nosso convidado de hoje é o senador Ricardo Ferraço do PSDB Ele é vice-líder do partido no Senado Federal Membro titular das Comissões de Assuntos Econômicos De Constituição, Justiça e Cidadania De Desenvolvimento Regional e Turismo De Serviços de Infraestrutura De Relações Exteriores e Defesa Nacional Além da Comissão Especial do Impeachment Da Presidenta Dilma Rousseff Senador, satisfação tê-lo participando aqui com a gente Do Jornal da TVTC Dessa entrevista especial Muito obrigado André Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você Ao tempo em que cumprimento a tribuna do Cricaré Por essa inovação, por esse jornalismo verdadeiro Que vocês têm feito aqui em São Mateus Se valendo da tecnologia para que a informação possa estar disponível Para que as pessoas, o cidadão, possam formar o seu juízo de valor A sua massa crítica sobre as coisas que estão acontecendo Não apenas aqui em São Mateus, na região, mas no mundo Porque o mundo é integrado, ele é plano Então o que está acontecendo agora na Turquia Tem impacto direto no dia a dia das nossas questões Então para mim é um prazer estar aqui com vocês Ok, senador, de volta a São Mateus E para assuntos relacionados ao desenvolvimento do nosso município Como o senhor avalia esse momento do Espírito Santo e de São Mateus Que mesmo em condições políticas e econômicas desfavoráveis Consegue avanços com novos empreendimentos Oportunidades de geração de empregos e também de renda Olha, André, para nós fazermos uma análise sobre o que está acontecendo em São Mateus e na região É preciso que a gente faça uma conexão com a realidade nacional Sim Porque o nosso estado, a nossa região, enfim, São Mateus não é uma ilha Nós estamos conectados com tudo o que está acontecendo em nosso país Então, o que chama mais atenção é de fato a contradição que nós temos percebido Entre o que acontece em São Mateus e o que acontece no Brasil afora São Mateus vive um momento extraordinário E é contraditório porque quando você olha para o conjunto dos municípios Quando você olha para outras regiões Você observa que o desenvolvimento, a geração de oportunidades aqui em São Mateus Chama a atenção Outro dia nós estávamos aqui inaugurando a Barcopolo Depois nós inauguramos a Oxford Hoje nós estamos inaugurando aqui em São Mateus um novo hotel O Hotel Ibs, perspectiva de construção de shopping center Então você tem o desenvolvimento acontecendo de verdade Sobretudo com atividades novas, recentes Que estão diversificando a geração de oportunidades A geração de empregos, isso é fundamental Isso na contramão daquilo que a gente vê, por exemplo, acontecer com a Petrobras Que sempre teve uma força e uma importância muito grande no processo econômico da cidade Em função de tudo que aconteceu com a Petrobras O que nós estamos vendo é o município encontrar caminhos e alternativas Para diversificar a sua base econômica Isso é importante, muito mais do que isso Isso é fundamental porque isso gera a condição das pessoas trabalharem E das pessoas se desenvolverem Eu sempre digo que o ser humano tem vocação, tem potencial Nenhum de nós é igual ao outro, mas todos nós temos um potencial, temos vocação O importante é que você dê oportunidade para que as pessoas possam se revelar E na prática, esse momento vivido por São Mateus é um momento de fato muito especial Que chama a atenção Ok, e na contramão disso, como você valia os contrastes vivenciados pelo Espírito Santo Diria até por São Mateus, com esse bom desempenho do governo Mas amargando as adversidades climáticas Vivemos também uma das piores crises hídricas dos nossos tempos Então, você tem algumas questões que de fato se colocam como desafio para o nosso Estado como um todo Você tem uma crise econômica no país Fruto dos equívocos e das escolhas feitas pelo governo afastado da presidente Dilma Que mergulhou o nosso país numa profunda recessão econômica Com coisas que nós imaginávamos não fazer parte mais da nossa agenda Como é o caso da inflação Que corrói o poder aquisitivo do empreendedor, do trabalhador, do assalariado Mas não apenas a inflação, não apenas a carestia, também o desemprego O desemprego em nosso país está batendo a porta de quase 12 milhões de brasileiros Que têm carteira de trabalho e não têm utilidade para essa carteira de trabalho Então você tem recessão, você tem desemprego, você tem carestia, você tem inflação Você tem um ambiente que mistura crise econômica com reflexo social Crise política com uma brutal crise moral Que retira a esperança, a confiança e a autoestima do povo capixaba, do povo brasileiro E no Espírito Santo, como você mesmo disse, nós temos outros problemas Nós tivemos recentemente um problema grave com a questão do Rio Doce Com a Samarco Todos esses problemas que envolveram a Petrobras A Petrobras tinha planos de investimento para o nosso estado, para a região Esses planos todos de investimento, eles foram colocados de lado E para além desses problemas, nós estamos vivenciando aqui na região Uma seca, uma estiagem dramática Essa estiagem, ela está gerando um enorme problema para os nossos produtores rurais Nós já temos uma estimativa de que a estiagem, ela já representa, grosso modo, uma perda Entre a safra de 2015 e 2016 Alguma coisa muito próxima, entre 12 e 15 milhões de sacas de café Eu estou me referindo só ao café, que é o principal produto da nossa atividade agrícola Está presente em praticamente todas as nossas propriedades rurais Portanto, esse tipo de variável na nossa economia, no dia a dia das nossas propriedades Ela tem uma enorme capilaridade Porque o café, ele movimenta o dia a dia dos nossos municípios e dos nossos produtores Tanto é que, terça-feira dessa semana, eu terei uma reunião em Vitória Na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa Que é presidido pela deputada Janete de Sá com produtores rurais Porque em face desse problema da seca Também estará conosco lá o Permaniani Que é uma importante liderança Que tem balançado todo o norte do Estado Para discutir, nós já tivemos a aprovação de uma medida provisória Repactuando, renegociando dívidas dos nossos produtores rurais E teremos uma outra reunião para tentar ver se a gente amplia essa repactuação O que foi conseguido até agora em termos de renegociação dessas dívidas? Olha, nós conseguimos que toda a região da Sudene Do Estado do Espírito Santo fosse tratado como é tratado, por exemplo A questão do semiárido do Nordeste brasileiro Então está sendo feita uma repactuação Com prazos de carência, com redução de juros, com rebate São vantagens importantes, mas não estão sendo suficientes Para que a gente possa dar esperança e otimismo ao nosso produtor rural Porque a seca, ela se estende E na verdade até mesmo aqueles produtores que tomaram cuidado De represar a água, de regar o seu café Eles estão com dificuldade Então, além desses benefícios que já foram gerados por essa medida provisória Nós estamos buscando alternativas ainda adicionais Para ver se a gente consegue ajudar ainda mais os nossos produtores Até porque quando o produtor rural, em função da estiagem, não paga suas contas Não é porque ele não quer É porque ele plantou e ele não produziu E ele paga a sua operação de crédito com o resultado do seu trabalho E quando você não colhe, você não consegue pagar e você não consegue refinanciar Porque o crédito é fundamental para que você possa manter a sua lavoura É raro o produtor rural que não precisa do recurso do Bancob, do Cicob, do Banestes, do Banco do Brasil Para movimentar a sua lavoura Então a preocupação, sabe, é muito grande em relação a essa estiagem Que tem trazido muita preocupação, muito sofrimento e muito prejuízo aqui na região A gente observa o governador Paulo Artung Já fez sucessivas viagens à Brasília, em reuniões com os ministérios E qual a expectativa do senhor quanto a investimentos do governo federal Que se pode esperar com possibilidade até de mudança do governo E agora a gente vê também alterações na economia Que se pode esperar em termos de investimentos do governo federal aqui no nosso estado Olha, André, a herança e o legado do governo da presidente Dilma É uma herança perversa O Brasil está tecnicamente quebrado A desorganização que a presidente Dilma submeteu o nosso país É algo sem precedentes na nossa história Em 2014, a presidente Dilma, para se reeleger Ela, como se diz popularmente, chutou o pau da barraca Tanto que em 2015, para sustentar toda essa desorganização O nosso país pagou mais de 500 bilhões de reais de juros Para que você tenha uma noção, André, do que significa isso A folha de pagamentos do governo federal é da ordem de 245 bilhões de reais Então nós pagamos de juros, ano passado, duas vezes aquilo que custa a folha de pagamento Durante todo um ano Ou seja, o governo federal está sem recursos para fazer qualquer tipo de investimento Dada essa desorganização Ainda assim, o esforço não apenas do governador Paulo Artung e de todos nós É muito grande em torno das obras de infraestrutura Que são de fundamental importância para o nosso estado Obras relacionadas à infraestrutura Como é o caso da rodovia BR-101, que está concessionada BR-262, o aeroporto de Vitória Agora, nós precisamos olhar para a vida como ela é E não como nós gostaríamos que ela fosse O ano de 2016 é um ano para arrumação de casa Veja você o esforço que o governador Paulo Artung tem liderado no Espírito Santo Que já é observado nacionalmente como um estado Sabe, que chama atenção por aquilo que fez, faz e outros estados não fazem Olha, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro Que não está conseguindo pagar seus funcionários Que não está conseguindo pagar os seus aposentados em dia Que não está conseguindo pagar os seus fornecedores E o governador Paulo Artung, de novo, liderando um processo de reorganização das contas públicas Em nosso estado, conseguindo fazer ainda investimentos com recursos próprios Então, 2016 é um ano para a gente olhar com muita parcimônia Para aquilo que o governo federal De fato e na prática poderá fazer Eu acho que nós precisamos ser bastante verdadeiros Para com a sociedade capixaba Não dá para você ter grandes expectativas Porque a situação do governo federal É uma situação de extraordinária dificuldade O senhor falou com relação ao impeachment da presidenta E o senhor faz parte da comissão do impeachment no Senado É um processo longo no Senado especificamente Em que fase está o senador? E também agora com esse recesso, como é que vai ser? Quais são os próximos passos lá do impeachment no Senado? André, primeiro reafirmar Que na prática não somos nós que estamos afastando Não somos deputados ou senadores que estão afastando Ou impeachment do presidente Dilma Quem na prática fez isso foi a população brasileira Que se mobilizou nos anos de 2015 e também em 2016 O Brasil assistiu às maiores manifestações e mobilizações da sociedade brasileira As grandes e médias e pequenas cidades se manifestaram Revelando toda a sua indignação contra todos os fatos que foram sendo revelados Para além dos problemas relacionados à economia A crise econômica com elevado reflexo social Eu diria que a indignação maior esteve em torno da crise moral Que viveu o nosso país em função do governo da presidente Dilma Ter se apropriado do interesse público Das nossas estatais Dos fundos de pensão Como se fez para todo e qualquer tipo de delinquência e desvio A operação Lava Jato tem revelado dia após dia Fatos estarrecedores em relação ao nosso país E não há como você não responsabilizar a presidente Dilma Veja bem, ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras Quando diversos desses crimes foram cometidos E alguns desses diretores continuaram como diretores da Petrobras Durante o período de governo em que ela já era presidente da República Portanto, a presidente Dilma Ela atentou contra a probidade administrativa Atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do nosso país Mergulhou o nosso país na mais profunda desorganização Por isso, ela foi repudiada pela população brasileira E o Congresso brasileiro, o Senado da República Fez o seu afastamento E no dia 2 de agosto o relatório final será apresentado No dia 4 será votado na comissão do impeachment E até o dia 20 de agosto O Senado terá deliberado finalmente sobre o afastamento definitivo da presidente Dilma Não há perspectiva de reversão desse quadro Eu não acredito que qualquer senador que tenha votado pelo afastamento da presidente Vai agora rever o seu voto Porque terá que prestar contas A sociedade brasileira dos seus atos Até porque os mandatos não são propriedade particular de quem o exerce O mandato pertence à população O fato da gente ter mandato Ter recebido voto para representar a população Não significa dizer que essa delegação Seja um salvo conduto Ou um cheque em branco Nós precisamos agir no limite daquilo que se faz necessário Quando os advogados da presidente Dilma Falam que ela teve 54 milhões de votos O que é verdade Mas o voto Eu vou repetir aqui O voto não é um salvo conduto O voto não é um cheque em branco Que possa permitir ao governante Qualquer que seja ele Prefeito, vereador, deputado, senador, governador Fazer o que deseja A legitimidade Ela tem como origem o voto Mas na prática você se legitima diante da sociedade Com os seus atos e com as suas atitudes Então se o afastamento da presidente Dilma A meu juízo É uma decisão tomada em função dos seus atos Das suas escolhas, dos seus equívocos E de todos os crimes que praticou Em nosso país Senador, com relação à agenda do senhor Tanto no Senado Quanto também aqui na base Como é que está essa semana? Olha, essa semana Felizmente eu vou ficar no Espírito Santo Hoje eu estou aqui em São Mateus A noite estarei em Cariacica Vou aproveitar a semana Para rodar o Espírito Santo Para conversar com entidades Conversar com lideranças Com lideranças políticas Aproveitando que nós estamos em meio a um recesso Um recesso parlamentar E esse é o momento da gente conversar muito E eu vou passar a semana no Espírito Santo Vou visitar vários municípios Estou muito feliz em estar aqui em São Mateus E especialmente com você Muito bem E acompanhando também essa questão da movimentação Com base nas eleições de 2016 Qual a expectativa? O que o senhor vislumbra assim Que possa acontecer Até mesmo em torno desses acontecimentos Nacionais, políticos e econômicos Olha, em 2016 E as novas leis também As novas normas eleitorais Perfeito Em 2016 nós vamos ter eleições municipais Nós vamos ter eleições para vereadores E eleições para prefeitos Eu acho que tudo que aconteceu no nosso país Nos últimos meses e nos últimos anos Deve ter um valor pedagógico e didático De algumas coisas que precisam ser refletidas Por todos nós que somos políticos A primeira coisa é que não vale a pena A todo e qualquer custo Você chegar a lugar algum Vejam o caso da presidente Dilma Ela fez o diabo para se reeleger Ela mentiu de maneira despudorada para se reeleger Se reelegeu, ganhou, mas não levou Então quando a gente se coloca diante da sociedade Sempre primeiro diante de Deus A gente precisa ter como valor básico Qual a verdade daquilo que é possível Esse diálogo com as nossas cidades Com os nossos municípios Precisa ser feito à luz da verdade À luz da realidade Não vale a pena você fazer coligação de qualquer maneira Fazer aliança de qualquer maneira Sabe, afrontar, violar a lei Nós temos novas restrições em relação ao processo eleitoral E tudo isso precisa ser observado com muito cuidado Com muita atenção Para que as expectativas que a gente gera no processo eleitoral Não se traduzam em frustração Portanto, eu espero que nós possamos ter um processo eleitoral limpo, transparente Democrático Onde as candidaturas e as postulações possam se apresentar Mas que todos, enfim, possam tratar a sociedade e a população com muito respeito Com muito realismo em torno daquilo que nós estamos vivendo e atravessando Esse processo vivido no Brasil nos últimos anos Essa profunda crise moral Ela precisa ter um significado Ela precisa deixar para todos nós aprendizado Não é possível que após o mensalão E após o petrolão E tudo que a Operação Lava Jato está revelando ao país A gente não tenha um processo eleitoral modificado Portanto, é preciso ter muita atenção Porque, eu vou repetir aqui Aquilo que eu tenho falado e falei Que não vale a pena, a todo e qualquer custo Você, sabe, ser vereador, ser prefeito, ser vice-prefeito Nada substitui a tranquilidade de você botar a cabeça no travesseiro E dormir com sua consciência tranquilo Perder ou ganhar é do processo democrático Mas o fundamental é você estar em paz com a sua consciência E dar a sua contribuição para o debate democrático da sua cidade A luz das dificuldades que os nossos municípios estão enfrentando E continuarão enfrentando Então, eu acho que será um processo eleitoral marcado pela verdade Até porque as pessoas estão experientes As pessoas estão acompanhando o dia a dia dos candidatos O dia a dia dos municípios E a população estará repudiando aqueles candidatos Que se apresentarem para a sociedade E vendendo, como se diz, terreno na lua Pois é, senador, já estamos chegando ao final do nosso programa Mas ainda cabe uma pergunta Porque desde o lançamento da TVTC É a primeira vez que o senhor vê a São Mateus E também nos faz essa visita Eu só fui convidado agora Se tivesse sido convidado antes, teria vindo Pois é, então é uma dica Mas eu quero vir mais vezes aqui Se você me convidar Sem dúvida E é isso que eu gostaria de perguntar ao senhor Como o senhor recebe este empreendimento Do jornalista Márcio Castro Que junto com o jornal Tribuna do Cricaré Que vem aí de uma bagagem de 32 anos Já está formando agora a Rede TTC de Comunicações Ora, para mim não é surpresa Porque o Tribuna do Cricaré Ao longo da sua história e da sua vida Tem se revelado com enorme capacidade de inovar De empreender, de fazer um jornalismo multidisciplinar Muito presente em todos os níveis de atividade humana Não apenas aqui de São Mateus Mas de toda a região A marca do TC é a marca da inovação E da capacidade empreendedora Portanto, eu fico muito feliz em ver O Tribuna do Cricaré dar esse passo Um passo importante Permitindo que através da televisão Com essa vasta programação Sabe, diária Com jornalismo Com programa cultural Com programa educacional Com entretenimento Levando alegria Levando a informação Enfim A Tribuna do Cricaré Através dos seus profissionais Do Márcio Dá uma demonstração clara De que é possível você Superar desafios Que é possível você fazer diferente De que é possível você estar Sempre além do seu tempo Então, esse exemplo dado aqui Pelo Márcio de Castro Pelos profissionais da Tribuna do Cricaré É um exemplo que vai Fazer multiplicar essas experiências aí Pelo nosso interior Vocês estão de parabéns Pelo capricho Estão de parabéns Pela seriedade e qualidade Com que estão desenvolvendo O seu trabalho Aqui em São Mateus Ok, obrigado pela participação Para essa entrevista Já está convidado Em outras oportunidades Estar aqui conosco Sempre com o seu conhecimento E trazendo Essas notícias Que alavanca o desenvolvimento Aqui em São Mateus Na região Muito obrigado André Muito obrigado a você Mas muito obrigado mesmo Os nossos telespectadores Que acompanharam aqui O nosso bate-papo E quem sabe Logo, logo Estarei de volta aqui Aproveitando aí O seu convite Muito obrigado Um abraço Tudo de bom Obrigado, senador E você pode também Sugerir o seu entrevistado Aqui no nosso programa Basta entrar em contato Com a gente Lá no nosso portal tvtc.com.br Barra tcnalta Ou mande seu e-mail Para editor Arroba tvtc.com.br Desde já agradecemos A sua colaboração A sua interatividade Conosco O Jornal da TVTC Volta depois do intervalo Com outras notícias Desta segunda-feira Até já As suas refeições Ficam muito mais saborosas Com o presunto cofrio Muito mais qualidade Muito mais sabor Para o momento mais delicioso Do seu dia Tudo com presunto cofrio Fica muito mais gostoso Cofrio Sabor a toda prova Eu curto Eu recomendo Eu adoro Tá esperando o quê? Viva a cultura Veja a previsão do tempo Para São Mateus e região Terça-feira de sol Com muitas nuvens Durante o dia E períodos de céu nublado Temperatura mínima De 18 E máxima De 26 graus Em Jaguaré O dia será nublado Mínima de 18 E máxima De 25 graus Tem promoção Na TVTC Você quer ganhar ingressos Para o Festival Nacional Forró de Itaúnas? Então não perca tempo Grave um vídeo Do seu celular Dizendo o que você acha Do Festival de Forró de Itaúnas Confira agora as oportunidades Do Cine de São Mateus O Cine tem vagas Para agente de microcrédito rural Agente de microcrédito urbano Assistente administrativo Auxiliar administrativo Para pessoas portadoras de deficiência Auxiliar de serviços gerais Para pessoas portadoras de deficiência Cabeleireiro Chapeiro Cozinheiro Gerente comercial Manicure Padeiro especializado E vendedor de serviços O Cine de São Mateus Fica na Casa do Cidadão Em frente à Igreja Velha No centro da cidade O Jornal da TVTC Mostrou há poucos dias Uma reportagem feita A partir da colaboração De uma tecenauta Sobre problemas Na rodovia de Guriri Uma moradora reclamava Do desnível na pista Na entrada da ponte Sobre o rio Pedra d'Água A boa notícia É que o problema Foi resolvido Há cerca de 21 dias Nós estivemos aqui Na rodovia Otovarim Duarte Santos E constatamos Que havia um desnível Na pista A moradora de Guriri Luciene Carvalho Que passa de carro Pelo trecho diariamente Pediu que o problema Fosse resolvido Eu acho que é preciso Tomar alguma providência Porque especialmente nós Moradores de Guriri Não podemos É permanecer com esse tipo de coisa Para poder você desviar Você tem que jogar o carro Um pouco para um lado E aí você pode Causar um acidente Alguma coisa Até pior do que o próprio Desgaste do carro Não é uma coisa mortal Acho que é pior ainda Que o próprio desgaste do carro Eu acho que deve tomar providência A rodovia é estadual E os órgãos devem Tomar providência E resolver essa situação O problema foi resolvido Agora os motoristas Já podem passar na ponte Sobre o córrego Cavalheiro Com mais tranquilidade Fomos até o local E verificamos que funcionários Da empresa Almeida e Filhos Estavam fazendo a manutenção Da pista O engenheiro do DR Ressaltou que se trata De uma ação paliativa Para reduzir o desconforto Dos motoristas Já que a manutenção preventiva É feita após a entrega da obra Em relação ao desnível Na ponte sobre o rio Mariricu Também reclamado Pela tercenauta Luciene Carvalho O funcionário disse Não ter identificado Esse problema E não soube informar Quando será resolvido Amanhã às 11h15 da noite Tem a reprise Do especial Júlio Caram Exibido no sábado Aqui na TVTC É mais uma oportunidade Para você conferir Todos os detalhes Da festa glamourosa Em comemoração Aos 29 anos De colunismo social Na tribuna do Cricaré E do aniversário natalício De Júlio Caram Não perca Especial Júlio Caram Nesta terça-feira Às 11h15 da noite Aqui na TVTC A televisão da gente O Jornal da TVTC Está terminando Você pode rever O conteúdo desta edição Acessando o nosso portal tvtc.com.br Barra vídeos TVTC A televisão da gente Obrigada pela companhia E uma boa noite Para você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau